Música Boa noite Brasil! Estamos ao vivo! Segunda-feira braba, tio Bob estava mutado Eu mesmo me mutei porque eu sou um idiota Mas faz parte da vida né galera? Estamos aí ao vivo pra todo o Brasil Boa pra nós, pros mano, pras mina, pras mona Chega com nós familiar! Hoje é dia de BDA O Bang vai ficar doido Convocamos aí vários brabos Muitos deles ainda não tinham participado na BDA de segunda Que pô, da hora demais né? Trazer novidades aí E ó galera, conto com a ajuda de vocês hein? Bora compartilhar essa transmissão Pra chegar em mais pessoas possíveis Bora que bora! Espero de coração que cada um de vocês estejam bem Que tenhamos uma semana abençoada aí Eu sei que tá tudo mais ou menos igual Um dia igual o outro Quarentena tá pegando pesado com a gente Mas ó, nunca esquecer da cabeça firme E pensar sempre pra frente Porque vai passar, tudo é uma fase E vamos chegar com tudo, certo? E só agradecer de coração a todos vocês que estão conosco Nas transmissões, no dia a dia Compartilhando tudo E fazendo a parada acontecer Certo mano? Pegar minha canequinha por favor E mano, como que vocês estão? Suave? Vou dar um salve aqui nos MCs que estão convocados pra hoje Espero que vocês gostem, certo? Buddy Puck AJ Meu parça WM Davieno, campeão da BDA Digital Monstro Nicolas Walter Que pô, bicho já virou da casa né véi? Tem reinado aí M.Charles, ele mesmo Campeão Nacional Tá aí Refel Vice-campeão da semana passada Voltando com tudo E guerra Diretamente do Espírito Santo Braba das braba Vai chegar como? Então Olha lá Jão Inscrito por 4 meses aqui 4 meses de muitos que estão vindo Tio Bob Tamo junto Te amo É nóis Bob Tamo junto Tamo junto Jão Nosso moderador lindo aí Abriu alas aí Junto com o Adriano P. Silva Que mandou dois emotions do Tio Bob aí Que se inscreveu por 3 meses já E o Press7 também Salve família Fuma na roda não pô Vai dar uma volta na praça KKKKK Saudade Pô Press Tá ligado né tio? Saudade de falar isso também irmão Tá ligado? Esses foram os 3 inscritos de hoje Aí embaixo na nossa telinha Vocês estão vendo aqui ó Aqui ó A nossa meta de sub Temos a meta de 20 subs hoje Já completamos 3 Estamos lá hein galera Rumo aos nossos 20 subs aí Agradecer de coração a todos os nossos inscritos O Press7 Que mandou esse salve aí especial O Adriano P. Silva E o Jão Abriram alas pro dia de hoje E você que quer se inscrever aqui no nosso canal Você tem vários destraves E vários bônus especiais Além de você conseguir um brasão velho Que todo mundo que é inscrito Tem um brasão da aldeia Que é o Cocardo Índio mano Tá ligado? Todo mundo que é inscrito aqui Tem um brasão na frente do nome Pra representar a nossa tribo Certo? Que isso? Que isso? Zé Neto do Paraguai Mandou um tia de 9 bits Adriano P. Silva acabou de mandar 5 bits Deus abençoe rapaziada Zé Neto do Paraguai Hein? Brabo E também galera Quando você é inscrito aqui no nosso canal Você consegue comentar no chat Quantas vezes você quiser Você não assiste propaganda Tá ligado mano? E você acessa todos os emotes exclusivos Olha lá o Dona Van Acabou de doar 1 real Obrigado aí mano É nóis Dona Van Tamo junto Ih vai tomar no cu Dona Van Ih vou dar em lugar nenhum não Vou dar em lugar nenhum não Ixi véi As ideias Seu arrombado Já começou Ah não mano Sacanagem véi Começou bem hein Bob Foi você né seu corno Maldito Você que tá aí né Ah não cara Logo hoje irmão Pô cara Cara assim não vai hein parça Aí o bagulho ia ficar louco hein tio Não vou mais dar salve pra ninguém que estiver doando aí não mano Se quiser se inscrever se inscreve Mas não doa que eu não vou ler o nome de quem doar aí não Porque esses caras que doam Os caras doam 1 real Tá ligado? Só pra me zoar Por que que você não doou mil reais pra me zoar? Ah ô louco parça Sacanagem hein Vamos lá Vamos lá Como eu tava falando Os nossos inscritos Ganham também os emotes especiais da Batalha da Aldeia Que de todos os MCs mano Coloca aí quem for inscrito Solta aí mano Os emotes dos MCs que quem é inscrito consegue Por favor Ah lá ó Tem do BMO Tem do Big Mike Tem do Thiago Tavinho Leozinho Salvador Jayaluk Mike Zincante Krauk Tem de todo mundo cara Mancada hein mano Mancada velho Não queria começar minha segunda-feira assim hein parça Poxa Mancada Mas aí Agradecer a cada um também Se você não tem condições de se inscrever no nosso canal mano Não tem problema algum Se você quer salvar a gente E pô ajudar a nossa família a crescer Tem um coraçãozinho aí em cima Que você pode clicar Você vai seguir É de grátis E você seguindo a batalha Você consegue votar no MC que você achou que foi melhor nos rounds Então você é o jurado dessa noite Então pra você ser um jurado Você também tem que seguir a gente aqui no canal da batalha Estamos com 227.397 Bora bater 228.000 hoje? 228.000 seguidores Bora Falta aí uns 600 e pouco 603 seguidores Só clicar no coraçãozinho aí E pau no gato Pra vocês participarem da votação também Beleza? Então vamos que vamos Eu sinto tudo levitar Junto a gente sempre tá em habita Minha eu te amo não posso evitar Mas tenho que tá onde eu amo a habita Com você eu sinto tudo levitar Minha eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL